Olá, tá tudo bem com você? Eu quero falar pra você do Galaxy S8. Cara, esse aparelho é muito bacana, extremamente sensacional, uma qualidade muito boa. Ele tem uma tela linda, cara, resolução altíssima. Você consegue fazer excelentes filmagens e fotografias, tanto na câmera traseira como na câmera frontal. Ele é simplesmente sensacional, muito rápido, tem bastante espaço pra você baixar muitos aplicativos e ele tem uma performance muito boa. Você consegue abrir, consegue jogar. Ele é excelente pra quem quer trabalhar, estudar. Cara, é um smartphone simplesmente sensacional. Sempre que eu trago um item aqui no canal, eu também faço uma pesquisa de preço. Eu tento encontrar aí o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição. E foi exatamente isso que eu fiz nesse modelo. Então, acessa o primeiro link aí embaixo, confere todas as informações sobre ele, confere a ficha técnica, tudo certinho. E se você adquiriu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar a sua opinião comigo, deixando aqui nos comentários. Você também vai estar ajudando mais pessoas que querem saber mais sobre esse aparelho, que é um baita de um sucesso e tá sendo extremamente bem avaliado. Então, se você adquiriu o seu, volta aqui e comenta aqui embaixo tudo que você acha sobre ele, até pra que você possa também ajudar outras pessoas, tá bom? Então, acessa o link aí na descrição, confere, se garantiu, volta aqui. Mas foi como eu falei, assim, o designer dele é sensacional, ele é bonito, leve, é muito confortável pra você utilizar. Ele tem linhas bem modernas, uma qualidade de tela sensacional, altíssima definição, é rápido, tem bastante armazenamento. É bem completo e um preço bem acessível também. Esse é um outro ponto muito legal. Bom, acessa aí pra poder conferir, tá o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Aproveita também pra você poder se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho. Ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E também aproveita pra compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Manda pra um amigo, pra uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí, alguém que gosta muito de você não dá um smartphone desses de presente pra você, não é verdade? Várias pessoas já me relataram muito sucesso após compartilharem os vídeos do canal. E sempre que você compartilha, você também ajuda o canal a ficar mais conhecido, o canal a crescer. E esse é o seu presente pra mim e eu agradeço bastante, tá bom? Então deixa o like, se inscreve, acessa o link na descrição, confere todos os detalhes. Se você garantiu o seu, volta aqui e conta pra gente depois. Vai ser extremamente importante saber o que você achou sobre ele. E você também vai ajudar outras pessoas. Mas eu achei esse aparelho top de linha, muito bom mesmo, altíssima qualidade. Ainda mais de uma marca muito confiável, que é a Samsung. Pessoal, muito obrigado, a gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal. Até mais, tchau, tchau.